Pelo menos 19 mil pessoas que tem entre 60 e 64 anos em Cuiabá já podem fazer o cadastro para vacinação contra a Covid-19 no site vacina.cuiabá.mt.gov.br Mas por enquanto é só o cadastro mesmo As doses disponíveis para essa faixa etária ainda não chegaram na capital A Valéria de Oliveira, chefe de imunização da capital, falou sobre esse cadastro Foi liberado o cadastramento para as pessoas digitarem os seus dados Mas porém a vacina ainda nós não temos para essa faixa etária Nós estamos só agilizando para quando chegar a vacina já começar o agendamento Nós recebemos no domingo agora ontem um quantitativo de vacina mas foi só 16% para essa faixa etária Então não é suficiente ainda para a gente abrir Lembrando então que depois de fazer esse cadastro as pessoas precisam entrar no site todos os dias para verificar se já foram chamadas e qual a data dessa vacinação para quem tem 60 até 64 anos E os postos de vacinação serão os mesmos aqui no Centro de Eventos do Pantanal no SESI Papa e também no SESC Balneário No SESI Papa e também 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 no SESI Papa e 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 no SES